Oi, oi gente! Aqui é a Deia e hoje o vídeo é pra personalizar o nosso álbum. Eu vou usar esse bloco de papéis lindão aí. Vou tirar algumas folhas, as mais bonitas que eu achar. Gostei desse bloco porque ele é bem colorido e essa é a ideia que eu quero pro nosso álbum. Eu escolhi essas folhas aqui pra personalizar e decorar o nosso albinho. Bom, primeiro eu vou medir as páginas ali pra ver qual o tamanho de papel que eu vou precisar. Aí a próxima parte é cortar todos os nossos papéis. Eu medi ali e vou fazer uma marquinha na nossa refiladora pra eu não precisar ver e ficar medindo toda hora. Então eu vou colocar essa washi tape aqui, que daí eu sei todas as medidas. Como é um quadrado, eu só uso a washi ali pra me basear de qual o tamanho do papel que eu tenho que imprimir. Assim eu não preciso pensar muito, só sair cortando. Eu tô usando bastante essas refiladoras aqui que eu já mostrei no vídeo, que eu vou deixar aqui no card quando eu recebi ela. E mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês mais detalhes dela. Eu medi ali e todos os papéis que a gente vai precisar vão ser do mesmo tamanho. Eu vou deixar uma bordinha no nosso álbum pra deixar a parte craft ali uma bordinha. Então eu tô cortando um pouquinho menor que o tamanho da página do álbum. Então vamos cortar todos os papéis, ou a maioria deles, no tamanho que a gente vai precisar. Agora a gente tem esses papéis aí. Nesse primeiro eu vou fazer esse recortezinho com o furador. Vocês me perguntam como eu tenho tanta coisa, ó. Eu guardo todos esses coraçõezinhos pra usar em projetos futuros. Vamos colar aí e fazer a primeira página, tá vendo? Vou deixar uma bordinha, ó. Vai ficar bonitinho. E assim a gente vai colar todos eles. Ali, ó, tem a nossa entradinha do bolso. Então eu vou fazer uma marcação pra não tapar essa entradinha do bolso. Então eu fiz com o mesmo furador que eu usei pra fazer o bolsinho. Eu fiz a marcaçãozinha ali. E aí eu colo outra página. Essa eu não fiz com furadorzinho, ó. Eu não arredondei os cantinhos. Tá vendo? Vai até a partezinha de dentro ali. Eu vou usar o mesmo tamanho de folha. Então a gente vai colando, colando. Esse aí eu optei por não fazer furo nenhum. Simplesmente colar o papel. Esses papéis estão tão coloridos e divertidos. Eu achei tão bonito. Eu gosto dessa vibe, assim, mais divertida. Mais alegre. Então eu vou simplesmente colando os papéis. Colei todos eles. Aí no álbum. Eu vou alternando entre as estampas pra não deixar duas estampas iguais no mesmo conjuntinho ali. Então eu vou alternando entre elas. Dá uma cuidada pra não deixar o papel de cabeça pra baixo. Nos que tem algum motivo, assim, sem seus florais. Tem uns que se tu não cuidar, tu cola eles de cabeça pra baixo, tá? Dá uma cuidada nisso. Esse aí eu optei por fazer uma bordinha decorada. Também com um furador de borda. E aí pra aparecer a bordinha furada, eu vou cortar um pedacinho da página. Daí a bordinha furada fica aparecendo pra baixo. Ó. E aí a gente cola ali. Fica assim. Legal, né? Marcando de novo o buraquinho do bolso. Eu resolvi agora deixar essa página aí, essa folhinha que eu marquei de molde. Pra não ter que ficar medindo toda hora. Então eu vou deixar essa... Essa folhinha que eu só risco e furo. É mais fácil, mais simples. Eu devia ter feito isso desde o início. Mas, né? A gente não tem prática. Vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo as nossas artes. Então agora a gente usa o moldezinho. E aí até o final do nosso álbum, são sete páginas. Eu vou colocando as folhinhas. Eu vou colocando as folhinhas. Eu achei tão colorido, tão legal. Ficou. E agora tem aquela parte de trás da nossa abinha do álbum. Também tem que colocar papel ali. É opcional, tá? Se tu não quiser colocar papel, não tem problema. Mas eu tô querendo dar uma cara colorida pro álbum. Então eu vou colocar papéis aqui, ó. Pra ficar parecendo a parte do furador. Eu cortei uma rebarbinha do papel. Daí vou colar ali que daí fica a parte do furador pra baixo. E ficou assim o nosso álbum todo decorado com as folhas. Agora a gente vai fazer a parte da contracapa. Onde eu também vou colocar uma folha. Essa folha aí vai ser maior do que as outras. Então dá uma medida aí antes de cortar a folha. Mede ali até onde vai ser. Corta e cola. Eu optei por padronagens preto e branco nas contracapas. Mas isso também vai do teu gosto, tá? Agora a capa. Qual é a folha? Qual que é a estampa que eu escolho? Eu fico meio na dúvida. São tão bonitas. Mas eu acho que essa decoração aí é a mais legal. Eu optei pela decoração. Que ela é mais neutra. Apesar de ser bem bonita também. Pra gente fazer... Pesar mais na decoração depois. Colocar umas outras coisinhas legais em cima. Então eu optei por deixar um fundo mais neutro. Na capa do nosso álbum. Eu não gostei muito desse coração aí cortado no meio. Então eu vou cortar de novo. Ó. Agora essa aí o coração não fica recortado. Fica duas fileiras de corações inteiros. Isso aí a gente também tem que dar uma cuidada na hora de ficar cortando os papéis. Colar o papel na capa. E depois a gente ainda vai fazer uma decoração nele. Agora aí eu tô pensando em usar as fotos do tamanho de um card. E aí pra colar as fotos eu imaginei colocar um papel atrás pra ficar uma bordinha. Como chama isso, gente? Tem algum nome específico? Deixa aqui nos comentários porque eu não sei o nome disso. Eu só sei que fica bonitinho. Vou deixar os cantinhos arredondados. E aí a gente vai colar uma foto no meio depois. E fica uma bordinha branca. Vai ficar legal, né? Olha só. Agora eu vou fazer um bolso aí na frente pra gente colocar alguma outra coisa. Uma tag ou não sei o que. Recortes. Eu não sei bem o que vai ser... Que tipo de fotos eu vou colocar nesse álbum ainda. Querem me dar alguma sugestão? Eu vou adorar ter ideias. Mais ideias. Comenta aí. Sobre o que que eu faço o álbum. Se eu faço um álbum de namorados. Ou um álbum do meu gatinho. E dos meus pets. Eu não sei bem ainda qual o motivo de fazer. Então deixe uma sugestão aí nos comentários. Que eu vou adorar escolher uma sugestão de vocês. Aí ficou pronto o nosso álbum. E agora ainda falta a parte de dentro do bolso. Então mais folhinhas. Lembra que a gente ia usar todas do mesmo tamanho. Então eu sigo na minha marquinha que eu fiz inicialmente. Cortei vários papéis. Para colocar dentro daquele bolsinho. Onde vai mais fotos ali. Vamos deixar os cantinhos arredondados. Para facilitar na hora de encaixar dentro. Isso também é estético. Não é necessário fazer esses cantinhos arredondados. E o bolso encaixa ali dentro. Agora eu vou fazer um furinho ali. Colocar um ilhós. Vamos medir bem o meio. Para ficar tudo bem certinho. Fazer um furinho. Colocar um ilhós. Para depois uma cordinha. Para ser mais fácil na hora de puxar. E também para a pessoa que estiver olhando o álbum. Saber que tem alguma coisa ali dentro. Senão é capaz de passar despercebido ali embaixo. Então eu optei por colocar uma cordinha. Fazer isso com todas as folhas. Cuida de novo para não deixar as folhas de cabeça para baixo. Uma delas eu furei errado. Vamos pegar uma cordinha. A cordinha pode ser a cordinha da tua preferência também. Ou se quiser deixar sem cordinha também. Não tem problema. Eu achei legal. Ficar uma cordinha penduradinha ali. Vai ficar um... Vai dar um charme. Podia ter usado fita mimosa também. Ia ficar legal. Mas eu optei por esse barbante mesmo. Fazer isso em todas as páginas. Que fica dentro do bolso, né? E aí eu vou encerrando o nosso vídeo por aqui. Vamos só cortar um pouquinho. Que eu achei que ficou grande demais. Para não ficar muito longo. O nosso álbum com as páginas ficou assim. Eu vou deixar para decorar mais coisas específicas. Quando eu souber o tema do álbum. Deixa aqui nos comentários. Uma ideia do tema para a gente fazer o nosso álbum. E eu volto num próximo vídeo. Para decorar e colocar as fotos nele. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.